A filosofia manda prestar atenção naquilo que depende de você E manda não gastar nenhuma caloria com aquilo que não depende de você Mas se como as nossas decisões dependem de variáveis que não controlamos Temos que acabar nos inquietando com tudo Nos inquietando com uma realidade que nos supera Que será sempre mais complexa do que a nossa capacidade para diagnosticar E aí é claro, temos uma certa incerteza na hora de decidir Na hora de deliberar Escolher é identificar a alternativa de maior valor Portanto, se a nossa vida depende das nossas escolhas Nós só conseguimos escolher Quando concluímos que um caminho vale mais do que outro Uma conduta vale mais do que a outra A consequência de uma conduta vale mais do que a consequência da outra conduta E aí, atribuindo valor a todas as possibilidades Identificamos a melhor Identificamos a que convém Portanto, eu acho que você aprendeu até aqui do que nós ensinamos Que a vida do homem depende das suas escolhas E que as escolhas pressupõem a atribuição de valor E nesse momento você se pergunta Se eu tenho escolhido desde que nasci É sinal que tenho atribuído valor desde que nasci Ali fora, por exemplo, tinha bolo de chocolate E um outro bolo branco E claramente, alguns optaram pelo de chocolate E os outros pelo branco Algum tipo de valor atribuíram Senão não conseguiriam fazer a escolha Para entenderem bem como é que funciona a atribuição de valor Podemos lembrar de um professor O professor aplica uma prova e dá nota ao aluno A nota é o valor da prova E você se lembra que você já tirou sete Já tirou oito, já tirou nove Como é que será que o professor concluiu Por essa nota? Ele comparou a sua prova com o gabarito Com a prova nota dez Com a prova de referência Toda atribuição de valor pressupõe essa comparação A comparação entre aquilo que você está valorando E o gabarito A situação ideal A situação perfeita A vida nota dez Assim, se Neymar é um grande jogador de futebol Nessa expressão grande jogador de futebol tem um valor E esse valor Ele tem seu fundamento numa comparação entre Neymar E uma referência de jogador de futebol Um jogador de futebol Um jogador de futebol nota dez Um jogador de futebol perfeito Assim também, se Isis Valverde é uma linda mulher Linda mulher é um valor E esse valor só é possível porque você compara Isis Valverde Com uma referência de beleza feminina Então o que é que você aprendeu nesse momento? Que toda atribuição de valor pressupõe uma referência E se você concluiu que o bolo de chocolate é melhor do que o bolo branco É porque você comparou os dois a uma referência Claro que na hora de viver os problemas aparecem Porque diferentemente da prova do professor A vida não tem um gabarito só A vida não tem uma única resposta certa Se você entra no exército A primeira referência para a conduta é a disciplina É graças a esta referência que você atribuirá valor Às coisas que passarem pela sua cabeça E é por isso que se chama de valores É o que permite atribuir valor Aí então a corneta toca cinco da manhã Pode passar pela sua cabeça Tirar um cochilo suplementar Mas quando você vê que a referência é a disciplina Você levanta Porque levantar na hora que a corneta toca É mais disciplinado do que continuar dormindo Mas o mundo não é um exército só E no asilo o primeiro valor é o repouso A melhor vida é a mais repousante O que se espera é que descansem E se alguma corneta tocar às cinco da manhã Ninguém ouve A disciplina manda levantar O repouso manda continuar dormindo A disciplina é valor Porque sem disciplina a vida é ruim Repouso é valor Porque sem repouso a vida é ruim Aí você olha e diz Mas eu tenho que decidir se eu vou levantar ou não Claro Você terá que escolher entre disciplina e repouso Coisa que eu acho que você já fez Muito na sua vida Professor, mas qual a resposta certa? Qual valor vale mais? A disciplina ou o repouso? Eu sei lá Esse problema é seu Por isso você é livre para decidir a sua vida Eu pensei que sendo o senhor professor de ética O senhor saberia a resposta de qual valor vale mais? Não Quem sabe a resposta São aqueles que tem uma vida pronta para você imitar E esses você compra na livraria do aeroporto E lá você encontrará dez lições para ser feliz Dez lições para ser líder Dez lições para ter sucesso Passo a passo da liderança Como eliminar seu chefe Como passar a perna do seu aniversário Como dar prazer na cama Como aumentar o tamanho do seu negócio O negócio é o empreendimento Lógico O poder da sedução O poder do discurso O poder da língua Casais inteligentes enriquecem juntos Casais inteligentes fogem juntos Crianças francesas não engordam Veja Que são títulos que estão lá Crianças francesas não engordam Até onde vai o desprezo pela sua inteligência Mais de um milhão de exemplares vendidos Ou ontem estava em Congonhas Fui comprar um jornal E no caixa O último lançamento 50 dicas para ser feliz para sempre 9,90 Aí a moça disse para mim Não quer levar Está na promoção 9,90 Aí eu peguei e falei É bom? Ela falou É Aí eu perguntei Você leu? Ela falou Li E aí eu perguntei a ela Você então não vai morrer? Aí ela olhou um pouco apavorada E disse Não entendi Eu falei Ué Se o autor do livro Promete 50 dicas Para ser feliz Para sempre Você não vai morrer Aí ela disse Não, eu acho que é só até morrer Aí eu falei Mas então não é para sempre? Aí eu olhei para ela Ela já estava Um pouco arrependida De ter oferecido o livro para mim Eu olhei para ela e falei Como está a 23? Ela virou para mim e falou Parada Aí eu perguntei Será que se eu pegar esse livro E botar do lado de fora do carro Os carros da frente vão sair E eu vou passar Como Moisés no Mar Vermelho? Os radares do Haddad Quebrarão todos E eu irei a 120 por hora Até em casa? Ela disse Eu acho que não Falei Então o livro não serve para porra nenhuma Nem R$ 9,90 vale Eu espero que você tenha percebido Que Estamos devolvendo Para você A tarefa De assumir As rédeas Da própria vida Estamos devolvendo Para você A dignidade De decidir Como é que você quer viver Disciplina É valor Repouso Também é Para você perceber Como não é biscoito Como não é fácil Como é que eu vou decidir Entre disciplina E repouso Se eu preciso dos dois Falemos da transparência Você sabe que até a década de 80 A transparência Era um Um conceito da ótica Atributo do vidro ideal Da década de 80 para cá O americano James Groening Importou O conceito de transparência Da ótica Para a ética Faça de tal maneira Que todos saibam de tudo Sobre todos O tempo inteiro Em qualquer lugar E você dirá A transparência É bem legal De fato A transparência Diminui A mentira A maracutaia O cinismo A hipocrisia Vantagens indevidas Ladruagens Tudo que era camuflado Na transparência Na transparência Aparece Viva a transparência Mas quando você vai jogar cartas A primeira lição que você aprende É não mostrá-las Porque o jogo de cartas É um jogo E a condição da vitória É a ignorância Das suas cartas Por parte dos adversários Se você exibir Se você exibir as cartas Você acaba com o jogo Se você exibir as cartas Você estraga o jogo O jogo precisa Que você esconda As cartas O jogo precisa Do sigilo O jogo precisa Da confidencialidade E isto aí É o contrário Da transparência Nesse momento Você pensa Mas ninguém está Preocupado com o jogo De cartas Lixe-se o jogo De cartas Tiramos o jogo De cartas E ficamos Com a transparência É que o jogo De cartas É só um exemplo Um exemplo De todas as situações De convivência Que se organizam Em torno da ideia De jogo E uma dessas situações É o mercado Os americanos Chamam os jogadores De players E no mercado Se você tiver Um projeto Um projeto Que você investiu Muito tempo E dinheiro O mais fundamental É que seu concorrente Maior Ignore O projeto Para que o projeto Possa produzir Os efeitos Desejados Por aquele Que O Pensou E investiu É fundamental Que o concorrente Ignore Por isso O projeto Fica guardado A sete chaves Como se diz E se por ventura Você lançar a mão Desse projeto Ir até o concorrente Para entregá-lo Você será acusado De alta traição Seu corpo Será esquartejado Salgado Em praça pública Você será entendido Como um escroto Um traidor Porque você Agrediu O princípio Do sigilo E da confidencialidade Condição Para o sucesso Daquele projeto Você Ao exibir O projeto Você traiu A confiança Dos seus pares Você Arruinou O coletivo Ao qual Você Pertence Eu acho Que você Entendeu Que a transparência Nem sempre É legal Eu acho Que você Entendeu Também Que essa Coisa De decidir Sobre Que caminhos Percorrer Que princípios Respeitar Nem sempre É fácil Entre disciplina E repouso Há controvérsia Entre transparência E sigilo Há controvérsia Entre confiar Em alguém E desconfiar De alguém Há controvérsia E aí Você Você Começa A perceber Que se você Pensar Direito Cada Segundo Da sua Vida É um nó Um enrosco Uma complicação Só E assim E assim Você terá Medo De arriscar Medo De escolher Medo De se arrepender Medo De errar E todos Esses medos Que tem a ver Com a nossa Liberdade Liberdade De decidir Sobre a própria Vida Esses medos Recebem o nome De angústia A angústia É o sentimento Que corresponde A liberdade Que é a nossa Angústia De não saber Que caminho Tomar Angústia De não saber Para onde ir Angústia De não saber Que princípio Respeitar A angústia Nos acompanhará Sempre Professor O senhor está Me deprimindo Não fique assim É motivacional A palestra Se você quiser No final A gente canta Mas por enquanto Chupe Essa manga Você que sempre Achou a liberdade Sensacional Saiba A liberdade Vem sempre Acompanhada De angústia Eu dava essa aula Lá na universidade Eu tenho Grandes auditórios E uma jovem Levantou a mão Professor Obrigado pelo conceito De angústia Olhei para a moça Afinal é raro Que alguém Levante a mão Vi que a moça Era Detentora De Extraordinário Capital Estético Apetecível Mesmo Topografia Curvilínea E achei que aquela moça Com aquela beleza Sem ter que pagar Para estudar Ela tinha tudo Para ter uma visão Mais ingênua Da vida Eu estranhei Tanta angústia E eu pedi um exemplo Ela disse Professor O meu namorado Estuda engenharia Aqui na frente Escola politécnica Ele faz mecatrônica O senhor pode imaginar O tipinho Mas eu gosto dele Agora em junho Em Corpus Christi É semana do saco cheio Não tem aula A gente aproveita Para fazer o Juca Jogos universitários De comunicação Esse ano Foi em Guaxupé E eu falei Para o meu namorado Vem comigo Larga disso Vamos brincar Vamos divertir Esquece um pouco isso Descansa Não tem aula Aproveita Ele não pôde ir Estava terminando Um robô Faltavam só Duas antenas Assim Para o robô Ficar pronto Você sabe Que tem robô Que sem antena Não se sente confortável E aí então Meu namorado Falou Vai você Quando eu cheguei Em Guaxupé Percebi que o esporte Era um pretexto Muito sem vergonha Daquele encontro Não diga Eu perguntei O que as pessoas Estavam fazendo então Ela disse Sacanagem Professor Aí eu perguntei O que é exatamente Sacanagem Ela disse Sexo Professor Eu olhei Para aquela moça Imaginei Uma centena Delas Em Guaxupé E eu lamentei Muito Nunca ter sido Convidado Para esse tal De Juca A cada moita Um casal Trepando Professor Assim que eu Desci do ônibus Um rapaz De sunga Só de sunga Musculatura Saliente Muito diferente Do meu mirrado Mecatrônico Não perguntou Nem meu nome Já foi me propondo Uma cópula furtiva Uma bimbada Mágica Ele garantia Desaparecer Magicamente Após o coito Lavou Está novo Ele assegurou Foi aí Que eu lembrei Do senhor Professor Eu não entendi Não é o senhor Que diz que viver Não é fácil A vida não tem Fórmulas prontas Os valores São complexos E contraditórios A incerteza Paira E a gente Angustia Sou eu Então de quem Que eu ia lembrar Afinal de contas Dou ou não dou Eu estava dando Esse exemplo Numa empresa Americana Os americanos Na primeira fileira Puseram a Tradutora Do meu lado Que me atrapalhou muito Ela me aborreceu Muito Então quando eu falei Dou ou não dou Eu olhei pra ela Todo mundo olhou pra ela Ela ficou sem graça E disse To give or not to give Eu falei Não foi o que eu disse Eu disse To fuck or not to fuck Os americanos adoraram Os americanos adoraram Como é que eu faço Pra decidir Professor Essa moça poderia Na hora de responder Na hora de responder Para o marombado De sunga Ela poderia Decidir a sua vida A partir de um valor E esse valor Vocês todos conhecem É a fidelidade Diferentemente do que se pensa A fidelidade Nunca é Ao mecatrônico A fidelidade É sempre A si mesmo A moça Tinha oportunidade De ser fiel A si mesmo A fidelidade É um valor Que costura O nosso presente Com o nosso passado A fidelidade Confere Harmonia Alinhamento Entre o que nós Garantimos No passado Através do nosso discurso E a nossa conduta Neste momento A fidelidade É um respeito Que podemos ter Na hora de agir Aquilo que dissemos Um dia A fidelidade Portanto É sempre A nós Mesmos Funciona mais ou menos Assim Do passado Até hoje Muitas células Morreram Muitas células Nasceram Mitoses Meioses Ideias passaram Sentimentos Não existem mais Tudo em mim Mudou Mas Eu ainda Posso ser Eu Porque eu ainda Posso ter Respeito Por mim mesmo Eu ainda Posso agir Hoje Em função Do que eu prometi Ontem Então A fidelidade É este Respeito Ao próprio Passado Esta moça Quatro anos Atrás Lá no começo Da faculdade Ela logo Começou a namorar O mecatrônico E num domingo Nos primeiros Encontros As margens Do parque Do Ibirapuera Essa moça Virou para o Mecatrônico E disse Eu gosto Tanto de você Se eu Visse você Agarrado Com outra Moça Eu ia Ficar muito Triste Então eu queria Te propor Uma coisa Vamos Namorar De maneira Leve Mas Vamos combinar Que Na hora De fazer Sexo Vamos fazer Só entre nós Não sei Se você Conhece Situação Semelhante Quer dizer Se você Quiser Ir tomar Um lanche Com uma Moça Nenhum Problema Um namoro Nada Opressivo Se você Quiser Ir Fazer Esporte Com uma Amiga Nenhum Problema Se você Quiser Nenhum Problema Mas Vamos combinar Sexo Só entre nós E o namorado Mecatrônico Naquele momento Apaixonado Pela moça Disse Mas é tudo Que eu quero É você Só pra mim Então os dois Se abraçam E estabelecem Ali Um acordo E pra esse acordo Você entendeu Tudo que você Quiser fazer Faça Mas quando Eu for fazer Sexo Só comigo E isso foi Proposto Por esta moça Há quatro anos Agora Quatro anos Depois Esta moça Está em Guaxupé Diante dela Um indivíduo Escultural Que promete Proporcionar Lhe sensações Nunca sentidas Antes E ele propõe A cópula Quero comer Você Então Esta moça Poderá Decidir Entre To give Or not To give Pela Fidelidade E se ela Decidir Pela Fidelidade Ela tem Que dizer Para o Marombado Sabe O que é Acho Que seria Até que Bem bom Mas quatro Anos atrás Eu estava No parque Do Ibirapuera Virei Para o meu Namorado E eu Propus Eu propus Eu propus Sexo Só entre Nós E nós Não Revogamos Essa Cláusula Até Hoje Então Ela está Valendo Então Eu não Posso Dar Para Você Lamento Mas Esse Não é O único Valor Tem Um Outro Valor Que chama Prazer O Prazer É você Decidir Sobre A vida Em função De Proporcionar O seu Corpo As Melhores Sensações O Prazer Te Ajuda O Tempo Inteiro Graças Ao Prazer Você Liga O ar Condicionado Desliga O ar Condicionado Põe Casaco Tira Casaco Se Acomoda Na Cadeira Vê Do lado De quem Vai Sentar Vê Se come Mais Vê Se come Menos Vê O que Come Vê Se bebe Vê Se toma Água Agora Toma Água Depois Toma Um cafezinho Mais um pedaço De bolo Cada decisão Tá o prazer Atrás O que será Que vai agradar Mais o meu corpo Mais um pedaço de bolo Mais um pedaço de bolo Na hora De intimidades Ponho aqui Ponho ali Dou uma beijota Aqui O que será Que vai agradar O prazer Tá te ajudando O tempo inteiro O prazer É a inteligência A serviço Das boas Sensações Alguém é contra? Alguém é contra? Alguém é que é a favor Da dor? Sempre tem Mas normalmente Não Pelo prazer Ela deveria dar Para o marombado De sunga A fidelidade Recomenda a castidade O prazer Recomenda a cópula E a moça Angustiada E você sabe Por que Que você ri? Porque Que seja você Quem for Já esteve Nessa situação Você já teve Que decidir Entre a fidelidade E o prazer Todos aqui Então sabem Aí você diz Mas qual que vale mais? A fidelidade Ou o prazer? Eu sei lá Mas o senhor Não sabe nada? Nada Nem eu Nem Sócrates Que inventou a filosofia Não sei Eu só estou pensando Com você Eu espero Que você Tenha percebido Que nós somos Livres E angustiados E somos Só nós Assim Na natureza Tem um monte De coisa Que vive E ninguém Tem esse problema Sabe por quê? Porque na natureza Ninguém escolhe Nada Na natureza Tudo é Do único jeito Que poderia ser Imagina uma pera Grudada na pera Se ela pudesse Decidir não cair Está chovendo hoje Vamos sujar toda É melhor deixar Para cair amanhã Aí a pera diz Eu acho melhor Cair hoje Porque amanhã Você vai estar madura demais Quando cair Vai se esborrachar Aí a pera diz Eu não quero cair Vão acabar me comendo E essa é a história Da pera Que decidiu Apodrecer Na pereira Ridícula Não há pera Que apodrece Na pereira Pera Quando tem que cair Cai e acabou Pera Não escolhe Pera Não decide Pera Não delibera Pera Não é livre Então pera Não tem angústia Se você comeu Uma pera Angustiada Ou não era bem Uma pera Ou você não sabe O que é angústia Mas o meu filho Tem 27 anos O mais velho Meu filho nasceu Na França Quando eu estudava lá Depois o meu filho Se formou aqui Na Vila Mariana Em propaganda E marketing Depois se especializou Em marketing esportivo E hoje o meu filho Trabalha numa empresa Que patrocina A equipe Paraolímpica brasileira Meu filho Mora comigo E ganha muito mais Do que eu Então eu olho pra ele E eu me pergunto Será que ele não vai Vazar daqui Algum dia Não? Tenho tantos planos Pro quarto dele Mas toda vez Que ele vem Falar comigo Sobre a vida Ele me diz O contrário Do que eu acho Que finalmente Ele vai dizer Puxa pai Como eu sou feliz De morar aqui Com você O meu filho É uma pera Que apodrecerá Na pereira Como você observa Peras quando tem que cair Caem Mas nós não O homem Inventa Cria Improvisa Inova Empreende É livre É dono da vida Senhor da sua trajetória A pera não Nem o gato Quem tem gato aqui sabe Gato é irritantemente gato Gato é de uma previsibilidade absoluta Gato gateia Gato não escolhe nada Portanto não tem gato angustiado Aliás se você olhar para a cara de um gato Verá que tem tudo ali Menos angústia Ele ri da sua cara Na verdade Gato não inventa moda Se o gato tiver com fome E você botar do lado dele Um prato de alpiste Ele não come o alpiste Ele morre de fome Mas ele não come o alpiste Sabe por quê? Porque não é da natureza dele comer alpiste E o gato é escravo da sua natureza O gato é escravo do seu instinto No instinto do gato já tem todas as respostas Para uma vida de gato O gato não inventa moda O gato morre Mas o gato não come alpiste Para um gato pensar em matar a fome comendo alpiste Equivaleria você pensar em matar a fome comendo um criado mudo Claro que eu me refiro ao móvel O pombo não come filé E você sabe que você não é nem gato nem pombo Porque você não é escravo do seu instinto Porque o seu instinto não dá conta da vida Porque um recém-nascido abandonado à sua própria sorte É um recém-nascido morto em duas horas Porque o homem precisa aprender a viver Porque o homem precisa ir além do seu instinto Porque o homem tem que inventar a vida Porque o homem é livre E é por isso que se ele tiver com fome Ele come o alpiste fácil Hoje ele chama de linhaça Ele come também o filé assado, cozido, na chapa frita Cavalo cru, cru, com ovo, cru, com ovo, cru Se o calo apertar ele come o gato Boneca inflável Antigamente se dizia que o céu é o limite Mas o homem já furou o céu há muito tempo Para o homem não há limite O homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende Pensa em soluções nunca pensadas Para situações nunca vividas antes O homem é livre e angustiado E graças à sua liberdade Graças à possibilidade de controlar a sua vida De pensar para viver O homem criou condições únicas Na história do planeta Para sobreviver Porque no nosso caso a vida não está pronta Um gato vive como gato desde que gato existe Lá no Império Romano o gato já vivia como vive o seu gato hoje Mas no nosso caso Não 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 pense que Júlio César passou um WhatsApp para Cleópatra Propondo uma bimbada no domingo à tarde Isso não aconteceu Só que você é livre e angustiado E nesse momento Nesse momento você percebe que para diminuir a tua angústia Tendemos A abrir mão da liberdade que é a nossa O sucesso da autoajuda está aí Já que você é medroso Covarde E tem medo de arriscar Então eu te darei 50 dicas 10 lições 30 processos 20 verdades Porque assim você se deixa escravizar E quando você não se sente mais responsável Pelas próprias decisões A angústia diminui Mas quando você percebe Que a coisa depende de você Você olha de um lado Olha do outro Olha para frente Olha para trás E vê Que é você com você Velho Sou eu a decidir para onde caralhos eu vou Aí é foda Essa é a vida como ela é Para poder fazer essa escolha Cada um de nós tem que entender O que de mais importante tem que acontecer na vida E aqui você percebe que nós entramos Numa temática incrivelmente linda Porque Eu não sei se você percebeu Mas botaram você no mundo E disseram Você tem que estudar Mas não explicaram bem Qual a verdadeira razão O máximo que disseram é Você tem que estudar para ter um diploma Para se formar Para depois trabalhar E aí também não explicaram bem porquê Tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro E ganhar dinheiro Para quê? Também não explicaram bem porquê Alguém poderia dizer Porque se não for assim Você morre de fome Mas eu tenho certeza Que cada um de nós Sabe que a vida É um pouco mais Do que matar a fome O que que tem que acontecer Para a vida valer a pena? Será que é isso mesmo? Carro branco Que fica longe do chão E não é Kombi? Sabe carro branco? De repente Carro branco era só táxi E aí veio uma onda Ronda Será que O que tem que acontecer na vida É piscina dentro de casa? Será que é uma casa Na praia? Será que é Um corpo Sarado? Não Corpo sarado não Mas uma mulher Com corpo sarado É bem bacana Será que é Ganhar Mais de 20? Mais de 20 Estou achando pouco Para valer a pena Valer a pena Melhor botar Mais de 30 30 Por que não Vai Mais de 50 Se o Tite Ganha mais de 500 Mais de 50 E aí você percebe Que essas coisas Que a gente lê Na revista Que precisa ter No condomínio Das garças Não sei o que Precisa ter isso Precisa ter o iPad 37 A Isis Valverde Sai de dentro do iPad Beija você e volta Se você tiver até o 36 Isso não acontece Para ter a versão feminina Com o Rodrigo Santoro E aí você percebe Que tudo é meio tosco Até porque Se você vai conversar Com as pessoas Que tem o helicóptero O iate A casa O iPad E não sei o que E não sei o que lá Elas parecem inquietas ainda Elas parecem desagradadas ainda Para sorrir Elas tomam até Comprimidinho Comprimidinho caro Importado O que será que tem que acontecer Na vida Para ela valer a pena A primeira resposta A primeira resposta é dos gregos Porque foram os gregos Que inventaram o nosso pensamento O grande nome é Aristóteles Nós estamos em 350 antes de Cristo E a resposta de Aristóteles É muito legal O que tem que acontecer na vida É a excelência Arete Em grego Porque a excelência É a condição da felicidade Aí você diz Mas o que é exatamente Excelência Você já ganhou até nota Excelente Na escola Excelente Palavra de Aristóteles O que é a excelência Aristóteles dirá É o pleno desabrochar Da sua natureza Então se você imaginar Uma planta Você planta a planta A planta está pequena Muda Uma goiabeira Aí a goiabeira Vai ganhando corpo Ganhando corpo Ganhando corpo Ganhando corpo Depois é uma puta goiabeira Uma puta árvore E aí a natureza parece que Alcançou o seu apogeu A árvore pequenininha Virou uma árvore gigante Nossa Claramente A vida deu certo Pode dar errado Se você plantar num lugar Que não corresponde Ao que aquela muda precisa Ela vai encruar Ela não vai vingar Ela não alcançará O apogeu A plenitude Ela vai morrer antes Ela vai definhar A vida deu errado Conosco seria parecido Você tem natureza E a sua natureza Te deu um talento Para desenhar A excelência É a busca da perfeição No desenho Assim como a goiabeira Busca alcançar A maior árvore possível A excelência do pequeno desenhista É no desenho Do pequeno cantor É no canto Do pequeno corredor É na corrida Do pequeno nadador É na natação Do pequeno professor É na sala de aula E assim por diante Cada um de nós Tem recursos naturais Tem talentos Você sabe disso A criança que é boa De desenhar É impressionante Ela não precisa de aula Ela desenha E sai do nada O desenho O outro Que não desenha Não adianta E joga bola então Você tem o Neymar E você tem eu Somos de mundos diferentes Na hora Com oito anos de idade Vem a bola O Neymar Mata a bola A bola Escorrega o pé Com oito anos de idade Vem a bola A bola acerta na minha cara Com óculos E me derruba no chão É assim que funciona Natureza de um Natureza de outro A excelência É você ir O mais longe possível Naquela que é A tua praia E se você fizer isso Você vai ser feliz Ah, mas pode dar errado Opa Pode dar errado Porque você pode optar Por uma vida medíocre Uma vida sem graça Uma vida empurrada Com a barriga Vivendo onde tem lugar Vivendo onde deixam Vai vivendo do jeito que dá Foda-se Foda-se Se você tinha talento Para desenhar Que importância tem Prestar concurso Não sei o que Fazer coisa Mas você vai empurrando Com a barriga Haverá aqueles Talentosos Para a bolsa de valores E haverá aqueles Que trabalham na bolsa De valores Porque dá dinheiro A diferença está Na felicidade Até os 13 anos A minha vida Foi um fracasso Até os 13 anos Cada segundo da vida Era triste Até os 13 anos Eu não tinha a menor ideia Da minha natureza Eu não podia buscar Excelência Porque eu não sabia Qual era a minha praia Até os 13 anos Cada segundo da vida Eu torcia para passar logo Eu ia para a escola A aula acabava Meio dia Quinto, meio dia Eu já estava com a mochila pronta Meu pai me obrigava A nadar depois Horrível Detestava nadar Eu detestava nadar Depois que meu pai morreu Eu não ia na piscina Nem para refrescar Detestava nadar Mas eu não nadava mal É nadar Treinar para competir Eu fazia revezamento Com um rapaz Que era nadador Por natureza Por isso Eu entendo Aristóteles Ricardo Prado Nadador Por natureza Eu Nadador Porque meu pai Me empurrava Dentro da piscina O professor Mandava dar 10 tiros Ricardo Prado Fazia 12 Eu dava uma equilibrada Fazia só 8 Aí eu ia para o revezamento Ele abria de costas Abria 25 metros Na frente Segundo colocado Aí caía eu E o adversário Se aproximava Perigosamente Apesar de mim A gente ganhava No domingo Meu pai me levava No Morumbi Para ver jogo 90 minutos Esperando terminar Enquanto ele torcia Eu descascava amendoim E ele tinha que me avisar Foi gol Aí eu fingia vibrar Para ele não ficar chateado E ele dizia Foi gol dos caras Caralho Cala a boca Que nós vamos apanhar Moleque imbecil Meu pai também me levava Em escola de arte Tinha aula de argila Eu sempre fazia um cinzeiro Eu sempre tinha que dizer Que era um cinzeiro Além de argila Tinha origami Eu me lembro Origami Em japonês Quer dizer Coisa do demônio Folha de papel 360 dobras Na ordem certa Chegaram um fascinante Passarinho Que você chucha no rabo Ele abana as asas Errou uma adoba Fudeu o passarinho Eles ainda chamam De passarinho da felicidade Nunca o meu passarinho Abanou as asas Quando chuchado no rabo Depois de uma semana A professora já chamou Meu pai e falou Com o seu filho aqui Nós temos três tipos de aluno Super talentosos Que serão grandes artistas Outros que não tem Tanto talento Mas estão aí Se divertindo E o terceiro tipo É o seu filho Ele não é daqui É melhor levá-lo embora Mas aos 13 anos A vida mudou Aos 13 anos No primeiro dia de aula O professor de geografia Entrou e disse Que ele mesmo Não daria aula O curso seria só De seminários Dados pelos alunos No sorteio Para mim caiu o petróleo Assunto sem graça Já estava acostumado A vida era sempre assim Fui para casa estudar E no meio do semestre Chegou a minha vez Subi no palquinho Dos jesuítas Na Avenida Paulista Olhei para a classe Aquilo estava apinhado De gente Tinha muito mais gente Do que aluno Colegas de outras classes Vieram Os professores vieram junto Eu tinha fama de doido E isso ajudava A atrair as pessoas Eu era muito esquisito Quando eu era criança Eu sei porque você aplaudiu Mas eu era mais esquisito Quando eu era criança Eu sei que quando eu olhei Aquilo cheio de gente Pela primeira vez Eu gostei de estar Onde eu estava E se você quiser Uma boa definição De felicidade Que tal essa? Um instante em que você gosta De estar Onde você está Pela primeira vez Foi bacana Pela primeira vez Eu não estava com a mochila pronta Pela primeira vez Eu não queria Que aquele momento acabasse Pela primeira vez Eu queria Que aquele momento Demorasse o máximo possível E para ter certeza Que ia demorar Eu não começava Os colegas se cutucavam Esse cara é mais doido Do que eu pensava O professor me ameaçou Comece ou vou lhe dar zero Tive que começar Cheio de entusiasmo Falei tudo o que eu tinha lido Sobre o petróleo Mas falei rápido demais Quando eu acabei Faltavam uns 50 minutos ainda O colega levantou a mão E disse Professor, deixa ele continuar falando É tão legal o jeito que ele fala E o professor disse Ele que fale A aula é dele Nossa, que dilema Eu não queria sair dali Mas não sabia mais porra nenhuma Para falar Então eu decidi inventar Sobre o petróleo Quando eu decidi inventar Eu lembrei do meu pai O meu pai Sempre foi importante Meu pai que me criou O meu pai nunca estudou Mas o meu pai dizia coisas Que depois eu encontrei Na filosofia mais sofisticada Você provavelmente já ouviu falar Que é da vida Não recui ante nenhum pretexto E meu pai dizia Para trás Para trás nem para pegar impulso O filósofo dizia Não recue Porque não falta no mundo Quem queira te dissuadir E meu pai dizia E meu pai dizia Não recue A partir de agora A partir de agora eu peço Dizia porra nenhuma Da onde eu tirei isso Não me pergunte Mas dando palestra Na Petrobras Eles me garantiram Que a intuição era perfeita Tem petróleo Que não presta mesmo Eu já sabia Aos 13 anos Aí eu olhei para todos E disse Todos sabemos Que o melhor petróleo do mundo É o petróleo da Romênia Começaram a anotar Achei fascinante Eles anotarem Então eu esclareci Do norte da Romênia Claro A região da Ciudávia A Ciudávia não existe Eu tirei das aventuras De Tintin Eu olhei para trás E vi que o professor Balançava assim Ele devia estar pensando Eu não sei porra nenhuma Descário Não pode estar zoando Com a minha cara Não sei nem onde fica A Ciudávia Eu vi que era hora De quebrar ele no meio Eu vi a fragilidade dele E eu perguntei O senhor sabia disso? Ele olhou assustado para mim E disse Não, não sabia Eu falei Então anota Para aprender alguma coisa Na hora que eu mandei ele anotar As coisas que eu estava inventando E ele não reagiu Na hora que eu vi ele pegando lápis e papel Para anotar Eu falei Esse lugar é do caralho, velho A minha aula melhorou muito Eu não precisava lembrar de nada O que me vinha na cabeça Eu falava Falei de petróleo Na ilha do Bananal Em Fernando de Noronha Em Madagascar Um colega levantou a mão E disse Dá para repetir? Eu falei para você anotar Eu não lembrava de mais porra nenhuma Que eu tinha dito Terminou o seminário Vieram os aplausos frenéticos E um outro colega ainda falou Professor Deixa ele dar todos os seminários O professor falou Mas ele só estudou sobre o petróleo Eu falei Quem falou? Saí dali Fui encontrar o fusca branco do meu pai Fui correndo Meu pai nunca tinha me visto correr Nem andar Eu me arrastava Ele achou até que fosse assalto Eu entrei no carro E comecei a contar o que tinha acontecido E meu pai tinha entendido tudo Pela primeira vez a vida tinha feito sentido Pela primeira vez eu tinha sido feliz Aquilo que não aconteceu na piscina Aquilo que não aconteceu Na escola como aluno Aquilo que não aconteceu No Morumbi Vendo o jogo Aquilo que também não aconteceu Nem na aula de argila Nem na aula de origami Nem na de flauta Nem porra nenhuma Naquele dia tinha acontecido A vida tinha valido a pena É essa a felicidade É você de repente encontrar Você Descobrir quem você é Descobrir qual é a tua praia E entender Que se você viver ali Você tem enormes chances De alcançar a excelência O melhor que você pode fazer O mais longe que você pode ir A perfeição A perfeição de você mesmo Condição de uma vida boa Então Você lembra que nós estávamos na angústia Na angústia de não saber como agir Aristóteles tem a resposta dele Se você não sabe o que fazer Busque a excelência Se você não sabe que caminho tomar Busque a excelência Se você tem dúvidas sobre como viver Busque a excelência Só a excelência permitirá Uma vida que faz sentido Uma vida feliz Essa é a primeira resposta Eu espero que você tenha gostado dela Aristóteles morreu Os gregos morreram Surge um novo pensamento Esse novo pensamento Também tem um líder Um mestre Chamado Jesus Jesus nasceu 350 anos Depois de Aristóteles Enquanto Aristóteles Era grego Nascido em Estagira Jesus Era judeu Nascido em Nazaré Enquanto Aristóteles Tornou-se um subversivo Dizendo coisas Que ninguém tinha dito antes Jesus também E Jesus Também responde A nossa pergunta Qual o filé mignon Da vida O que que tem que acontecer Na tua vida Para ela valer a pena E a resposta de Jesus É incrível A vida que vale a pena É a vida dedicada Ao outro Cada joule Cada caloria Cada preocupação Uma vida dedicada A alegria Do outro Uma vida dedicada A diminuição Do sofrimento Do outro Uma vida dedicada Ao sorriso Do outro Essa é a lição De Jesus Na sua cabeça Você vai à loucura Porque você vive Num lugar E num tempo Em que tentam Te convencer O tempo inteiro Que o sucesso Da vida Tem a ver Com o próprio ganho O próprio conforto O próprio prazer O próprio poder O próprio aplauso Reconhecimento Glória E nós estamos apresentando O pensamento De alguém De um sábio Que vira e diz Sua vida valerá a pena Se você conseguir Fazer o outro Viver melhor Os exemplos Podem ir tão longe Não é? Você que luta Tanto pra economizar Dinheiro Gasta num cheque só Tudo aquilo Que economizou Porque alguém Ficou doente Em casa A minha filha Natália Tem 13 anos Ela é a mais nova Quando ela tinha 4 Pegou uma doença grave Síndrome de Kawasaki Um vírus que mata Um vírus letal Que só dá em criança De 4 a 6 anos A grande vantagem É que se o vírus Não desencuba Durante 2 anos Ele morre E a criança Está definitivamente curada Durante 2 anos Você tem que esperar Com altíssimos riscos Eu vi a minha filha Na UTI do hospital E eu me perguntava Por que não troca? Eu fico no lugar Passa esse vírus pra mim Como não estava dando certo Fiz proposta irrecusável Pegue 20 crianças Com esse negócio Põe os 20 bichos em mim E liberta as crianças Não esquece de botar Minha filha no meio Você que tudo pode A vantagem é óbvia São 20 almas 20 crianças 20 vidas Põe tudo em mim E o que que eu aprendi? O que que eu aprendi Sobre mim Neste momento Terrível Da minha vida? Eu aprendi que Continuar vivo Não era pra mim O mais importante Eu aprendi que Continuar vivo Não era o bem De maior valor Eu aprendi que Havia alguma coisa Que valia mais Do que continuar vivo Eu aprendi a grande lição De Jesus De Nazaré O amor Vale mais Do que a vida Lição de quem Se deixou Crucificar Por amor O amor Vale mais Do que a vida Porque a vida Boa é dedicada Ao outro No seu limite Com todos os seus riscos Pra desdramatizar Minha filha Completou 13 anos Está completamente curada E agora em maio Pediu Pra comemorar o aniversário Dentro de casa Queria mostrar minha casa Pros meus amigos Pai, deixa Minha filha sempre pede Pra mim Porque de mim Ela tira tudo Que ela quer Depois ela comunica A mãe Já falei com o papai E ele já deixou Vieram 39 Subiram no mesmo elevador Passaram pela porta No mesmo segundo Os 39 Quando eu olhei Aquele enxame De criança Entrando em casa Me lembrei De uma poetisa Búlgara Que dizia Mais ou menos assim Criança pequena É como água Ocupa todos os espaços Eu me tranquei no quarto Na sua própria casa Três horas depois Eu voltei E porque minha filha É muito legal Virou pra mim E disse Puxa pai Obrigado por ter deixado Eu me diverti muito Aí os olhos Enchem d'água E ela continua Implacável Eu queria te dizer Mais uma coisa Eu adoro ser Sua filha Vixe Pra ouvir aquilo Outra vez Eu passaria Uma semana Na padaria Eu acho Que eu abriria Uma padaria Nesse momento Você está pensando Seus exemplos De afetos familiares São fantásticos Pra explicar A lição de Jesus Mas isso aqui É um espaço de trabalho A lição de trabalho Parece nada A lição de Jesus Parece nada Ter a ver Com a nossa vida No trabalho Bem eu completo Trinta anos Como professor Neste ano Há trinta anos Me perguntam Por que eu escolhi Ser professor E há trinta anos Eu respondo Jesus explica Pare pra pensar Se a vida boa É a vida dedicada Ao outro A profissão de professor É incrível A profissão de professor É o paraíso Porque tudo Na profissão de professor É isso Entrega É o aluno Que aprende É o aluno Que se forma É o aluno Que se capacita É o aluno Que se prepara É o aluno Que se posiciona No mercado É o aluno Que volta Pra estudar Tudo é pra ele Tudo é por ele Se a vida boa É dedicada Ao outro A profissão de professor Permite enxergar O impacto Do seu trabalho Na vida melhor De quem se beneficia Com ele É claro que as outras profissões Também são assim Quando o médico Acorda às quatro da manhã Ele ganha mais do que o professor Mas não é por causa disso Que ele acorda Nem o dentista Nem o advogado Nem o psicólogo Nem ninguém Por isso outro dia Eu falei Trabalhar é quebrar o galho De alguém Trabalhar é quebrar o galho De alguém Com competência Com protocolo Com método Com formação Com inteligência Com sistema Com o que você quiser Você tem razão Mas trabalhar É quebrar o galho De alguém O sentido do trabalho Está no outro A lição de Jesus É pertinente E mesmo Para aquelas empresas Que vivem Dramático Contexto competitivo Mesmo Para aquelas Empresas Que tem que vender Milhões de celulares A cada dia Mesmo Para essas Empresas E seus Vendedores O sentido Do próprio trabalho Nunca estará Num gráfico De pizza Nunca estará Nos zeros E nos milhões Nem nos bilhões O sentido Do trabalho De alguém Que vende o celular É ficar sabendo Que o comprador Do seu celular Se acidentou E graças ao celular Pôde pedir socorro Que a mãe Falou com o filho No final do ano Que mora longe Que a esposa Mandou para o marido Distante A foto Do bebê Recém-nascido Graças ao celular O sentido Do trabalho Está no outro No impacto De alegria Que podemos Proporcionar E se você Continua Trabalhando Em nome Do próprio Enriquecimento Eu espero Que um dia Se dê conta Que não precisa Jantar cinco Vez Na mesma noite Jante só Quatro Fará bem Para você Ofereça A quem não Tem o que comer Lição de Jesus De Nazaré O filé Mignon da vida É consagrá-la Ao outro Bem, eu espero Que você tenha gostado Dessa segunda lição Porque Ela também Nos ajuda Se você tiver Em dúvida Entre a fidelidade E o prazer Entre a disciplina E o repouso Entre a confiança E a desconfiança Entre a transparência E o sigilo Para Aristóteles Você deve buscar A excelência De si mesmo Para Jesus Você deve buscar A alegria De quem está perto Vou terminar Essa fala Com uma terceira Resposta Mais perto De nós De um grande Mestre Chamado Espinosa Que já aprendeu Com Newton Que a vida É energia Energia Emanada Por um aglomerado De matéria Que dura um certo tempo Quando a energia Acaba A vida Acaba E a energia Que é a nossa De cada um de nós Ele vai chamar De potência De agir Essa potência De agir Oscila Outro dia Fui ao centro Da cidade Matar A saudade Dos tempos Que estudava Lá Como aluno Era terça-feira Prato do dia Arrabada Com polenta E salada De agrião Pedir uma O encontro Com a rabada Não foi bom A pequena dor Da minha potência Você sabe Que se a potência De agir Chega no zero A vida acabou Portanto Você será Uma luta Contra A potência Zero Todas as células São um exército É preciso Expulsar A rabada Pequenadora E aí Expulsa Por cima Por baixo Cheguei no hospital Medonho Completamente Enrabado Aí me deram Buscopan Plasil Na veia Uma enfermeira Apetecível E o meu corpo Reagiu Vitória Sobre a rabada Às vezes Não precisa Ficar doente Quando eu acordo Cinco da manhã Para levantar É difícil Potência De agir Baixíssima Muita gente Não é assim Muita gente Quando levanta Levanta Não pulo Acorda cantando E abre a cortina São pessoas Do mal Mesmo Movidas Por forças Demoníacas Você tem alguém Assim em casa Livre-se Enquanto for tempo Aí eu me levanto Sento no vaso Já me sinto melhor Tomo uma ducha Me sinto melhor Tomo um café Me sinto melhor Saio de casa Seis e meia Para não pegar trânsito Deixo minha filha na escola Chego na cidade universitária Chego na minha escola Começo a receber os alunos E quando eu começo a falar Eu adoro o que eu digo É impressionante Como eu gosto do que eu digo Como eu me encanto Com o que eu mesmo falo Eu por mim Me ouviria eternamente Às dez horas da manhã Eu estou em cima da mesa Gritando E você perguntará O que aconteceu Às cinco da manhã Eu não conseguia levantar da cama Às dez da manhã Eu estou em cima da mesa Gritando Resposta de espinosa Houve ganho de potência De agir E aí então Ele vai inventar Uma palavrinha Uma palavrinha Que quer dizer Ganho de potência De agir E essa palavrinha Você conhece É alegria 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 é ganho De potência Alegria é ganho De tesão Pela vida Alegria é ganho De libido Ganho de vontade Ganho de energia Ganho de ela vital Alegria Alegria É o mais longe possível Da potência zero Alegria Do caralho Alegria Alegria É o filé mignon Da vida Alegria Nossa Alegria Alegria Por isso eu acho Muito esquisito Que vocês chamem De happy hour Quando o trabalho Acaba Porque a minha Maior alegria É no trabalho Happy hour Segunda Às oito da manhã Eu fico triste Sexta Por isso Ponho aula No sábado Aí eu fico triste Sábado Por isso Dou palestra No domingo E enquanto Tiver gente Para me ouvir Haverá Alegria Mas às dez horas Da manhã Entrou a secretária Do departamento Mulher medonha E disse Os professores Estão reclamando Que o senhor Grita muito A minha potência De agir Despenca Espinosa Vai chamar De tristeza Tristeza Te aproxima Da morte Tristeza Te apequena Tristeza É menos energia Para viver Tristeza É uma bosta Tristeza Que você quer evitar A secretária Causa tristeza A secretária Entristece A secretária Então eu fujo Da secretária Os alunos Alegram Então eu Eu saio da escola Escoltado pelos alunos Contra a secretária Eu não posso Encontrar a secretária Porque a secretária Me brocha A minha pequena Elimina a minha tristeza É medonha E quando eu pergunto Para onde foi a minha tristeza Quando a secretária Entrou O aluno responde Foi para o saco E eu digo Antes tivesse ido para o saco É um belo lugar Para ter potência de agir Desapareceu mesmo A potência de agir Eu acho que você percebeu Que a gente vai vivendo E tem horas que a potência sobe E tem horas que a potência desce E você poderia pensar Pô Se o senhor Dez horas da manhã Está alegre Eu acho que eu vou ser professor Claro que não Isso sou eu Eu diferente de você Aquilo que me alegra Não tem por que te alegrar Vá procurar alegria No seu canto O senhor não tem dicas Que alegrem todo mundo Nem eu e nem ninguém Vá procurar você A alegria Deixa de ser vagabundo Vagabundo Observa as coisas Que te alegram Tem gente que come quiabo Tem gente que chupa limão Vá observar Veja o que acontece com você E anota Porque não serve O que acontece para mim Não serve para você Eu gosto de dar aula Você não Vai me copiar por quê? Para que você vai comprar O livro de um porra De um americano Que nunca te viu E ele diz Dez lições para ser feliz Porque ele ficou feliz Porque você acha Que esse porra Sabe mais da tua vida Do que você Ou ele é um pica grossa Do caralho E você é uma anta Ou então Está tudo errado Não tem fórmula Para todos Meu médico virou E falou O senhor já melhorou A sua dieta Eu falei Sugira algo Ele falou Como a linhaça Pela manhã Não Linhaça me entristece Me aproxima da morte Comer linhaça É como cair de boca Na areia da praia Aí ele virou para mim E falou Para melhorar o gosto Da linhaça Bata com couve O que mais está faltando Eu falei Falando em couve Eu vou dar uma feijoada Sábado Que é vinho Ele virou e falou O senhor vai morrer cedo Eu falei É um direito que eu tenho Já imaginou Viver do 100 ao 110 Comendo linhaça Vou morrer aos 60 Comendo feijoada E a Paola Oliveira Como não parece Que ela vai colaborar Com a minha dieta Feijoada Para mim está bom Não só não tem Fórmula para todos Como não tem Fórmula para você Para o resto da vida Tem uma alegria aqui E você pensa Pô se isso aqui Me alegrou É nós mano Daqui não sai Então É que amanhã Você é outro E o que te alegrou hoje Poderá não te alegrar amanhã Às vezes não precisa Nem esperar amanhã Daqui meia hora Já não alegra mais Você vem pela Castelo Sorocaba, São Paulo E vê lá Casa da Pamonha Dois minutos Nunca entendi Essa placa Como é que ele sabe Que velocidade eu estou E se eu tiver a pé Você chega na porra Da casa da Pamonha O cheiro da Pamonha Já entra no carro Você saliva Aí você olha Para a Pamonha Amarelinha Você pega a Pamonha Quentinha Você tira o elástico Aí você desencapa A Pamonha 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 Aí você degusta a Pamonha Nossa a Pamonha do caralho A Pamonha alegradora A Pamonha energiza A Pamonha boa A Pamonha espetacular A Pamonha te distancia da morte A Pamonha maravilha Aí você comete um erro A não cometer Se essa Pamonha me alegrou Então Pamonha me alegrou Então Pamonha me alegrou Por definição Sempre Para sempre E pede a segunda Gozada a segunda Já não está tão boa Aliás a segunda Nunca é tão boa E não adianta você vir me dizer Não adianta você vir me dizer Que com você é Deixa de ser mentiroso Se é que consegue Aí você diz Essa Pamonha já não está tão boa Aí o cara que fez a Pamonha Diz Mas o problema não é a Pamonha O problema é você Como assim eu? Claro Você chegou aqui Com o estômago vazio Comeu uma Pamonha O encontro com a Pamonha Era o encontro com alguém Com o estômago vazio Agora O estômago está cheio de milho Cheio de taxa glicêmica Cheio de coisa O encontro com a segunda Pamonha É outro encontro Menos alegrador Você precisa menos de Pamonha Está com menos fome O problema não é a Pamonha O problema é você Seu bosta Mas aí você é fiel A Pamonha Pede a terceira Quando chega na décima Você começa a entender A décima Pamonha Desorganiza as relações vitais A décima Pamonha Você já não consegue Comer fora do vaso A décima Pamonha Vai te matar Se você não parar A mesma Pamonha Que te alegrou Só te fode Meia hora depois E o que vale Para a Pamonha Vale para qualquer coisa Matrimônio Por exemplo Quase sempre A lua de mel Corresponde A primeira Pamonha Espetacular Docinha Amarelinha Quentinha Você desencapa Pamonha Desencapa Pamonha Desencapa Pamonha Inesquecível Inesquecível Depois de cinco anos Não aguenta mais Ver Pamonha Aí você resolve Inovar e pede Para comer um curalzinho Mas quem entende De espiga Sabe Curalzinho Todo dia Não há quem aguente Curalzinho De zanda Nem pamonha Nem cural Nem linhaça Nem porra nenhuma A vida é uma sequência De encontros inéditos Com o mundo A recomendação É que você entenda Que no final das contas Você é livre Você pode buscar A excelência Você pode buscar A entrega Você pode buscar A alegria Mas o fato é Que você vai ter Que escolher Não só O seu jeito De viver Mas também O seu jeito De conviver É isso que hoje A gente chama De ética E nesse livro Ética E vergonha na cara Diálogo entre mim E meu grande parceiro Cortella A gente definiu Ética Desse jeito A inteligência Compartilhada A serviço Do aperfeiçoamento Da convivência Somos livres Para escolher Como queremos Conviver Somos inteligentes Para pensar Saber que não Precisa ser Do jeito que é Pode ser melhor Do que é É por isso que Na primeira aula Eu digo aos meus alunos Só a primeira aula É obrigatória Porque nessa primeira aula Você dirá Como você quer Conviver aqui Diga tudo O que passar Pela sua cabeça Eu não garanto Que vamos adotar Porque Tudo que você Disser Será submetido Ao debate Do coletivo Mas a gente Vai chegar Num acordo E depois disso Aí você volta Se quiser Porque uma das características Desse meu curso É essa Só vem aqui Quem quer Todo mundo volta E alguns ainda trazem A mãe Professor Eu voltei pra casa Contei pra minha mãe Como foi a primeira aula Minha mãe não acreditou Trouxe pra ela ver Dá pra ela entrar? Deixa eu ver a mãe Primeiro O menino queria mostrar O que nós combinamos O que nós combinamos São Princípios de convivência O que cada um pode E não pode fazer Pra Pra preservar A boa convivência E o que eu prometi De minha parte Foi Aguerrimento 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 didático Eu não prometi Brilhantismo Nem genialidade Porque eu não tenho Mas aguerrimento Sim E cada vez Que eu me exaltava O menino cutucava A mãe Olha Eu falei Você costura Relações de confiança Toda vez Que você é fiel Lembra da fidelidade Prometi Aguerrimento Ontem E hoje A minha aula Tem aguerrimento Aí A pessoa Confia A confiança É a consequência Da fidelidade Na terceira aula A mãe trouxe a irmã Melhor do que ela ainda Hoje as aulas São assistidas Por muita gente Muitas pessoas Aqui As acompanham Estima-se Uma média De 60 mil Cada aula Um maracanã Lotado Vendo aula De ética Ao mesmo tempo E isso É porque Confiam E se confiam É porque Eu tendo A ser fiel Fiel Ao que eu mesmo Prometi Desde que eu trabalho Uma senhora De uma liga De senhoras religiosas Me ligou Professor Eu sou sua aluna Do programa De terceira idade Acompanho o senhor Há três anos Adoro o senhor O meu sonho É que o senhor Venha dar uma palestra Na nossa liga O senhor vem Com muito prazer Professor Eu sei que o senhor É um profissional Mas o dinheiro Que eu arrecadar Vai todo Para as crianças Com câncer Que a gente ajuda Pode ser? Com muito prazer Professor Só mais uma coisinha Não é nada pessoal Eu adoro o seu jeito Mas tem umas amigas Mais idosas Do que eu Pensei Nossa Elas vão conseguir chegar? Não Elas já moram lá Não dá Para o senhor Pegar leve? Pega leve Pega leve Pega leve na energia No aguerrimento Nos exemplos Nos palavrões Não custa nada Vai assustar as meninas Dá não dona Esse é meu jeito E eu não posso prometer O que eu não vou fazer E depois Quem é que vai comprar Os ingressos? Ah professora É todo mundo que adora o senhor Vai bombar O senhor vai ver E essas pessoas Que gostam de mim E que vão comprar ingresso Para me ver O que elas esperam de mim? Será que elas esperam de mim Uma aula chocha Mórnia Esgarçada Sem tesão Sem vício Sem emoção Sem palavrão Sem aguerrimento Não Elas não Então por que nós vamos traí-las? Avisa aí suas amigas Higienizadas Se quiser ajudar as crianças Com câncer Vai ser com caralho E tudo Olha eu nunca falei Tanto caralho Numa palestra Como naquela Eu só vi as velhotas Se acomodando Na cadeira Mas depois do quinto caralho Eu acho que se afeiçoaram Porque já pediram Outra palestra Professor olha Só não pode esquecer O caralho Tem certas coisas Difíceis de deixar em casa Dona Os valores da gente Quem será que tem razão? Qual é o filé mignon da vida? A excelência O amor A alegria Ou a fidelidade? Provavelmente os quatro Têm razão Até porque Os quatro prometem A mesma coisa Uma convivência Uma convivência mais feliz E felicidade Pode ter certeza Felicidade é esse instante da vida Que não sei bem porquê Você gostaria que um dia Acontecesse de novo Felicidade é esse instante da vida Que você gostaria que se repetisse Tomara tenha sido assim Nessa última hora e meia Que pelo menos por um segundo Eu tenha te surpreendido Você tenha rido Desfrutado Aprendido Pensado Pensado em trazer a mãe Se alguma dessas coisas Se alguma dessas coisas aconteceu Admita Nesse segundo Você foi feliz E se eu sair de casa A única meta que eu tinha Para bater aqui Era essa Aliás Eu acho que essa é a única meta Que importa A meta das metas Proporcionar alguém que eu nunca vi Um mísero segundo de felicidade Tenho a mais absoluta certeza De que se todos nós nos empenhássemos Para bater essa meta E nos esforçássemos Para proporcionar alguém Que não conhecemos Um mísero segundo de felicidade Todos nós patrocinaríamos Para nós e para os nossos filhos Uma sociedade muito melhor Mais honesta Mais digna Mais limpa Tomara de fato Você tenha desejado repetir um segundo E tomara Deus permita Que repitamos um dia Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser